já começando pelo nome dele, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula nasceu no dia vinte e sete do dez de mil novecentos e quarenta e cinco, Oscar. Eu tenho que falar o que os números. Pois é, na verdade, eu tenho que ser fiel aos números. Exatamente. É, então isso aí, que a gente soma a data, né, vinte e sete do dez de mil novecentos e quarenta e cinco, a soma total da vinte e nove que dá onze. E onze é o número mestre, nós estamos no ano onze, então as pessoas que têm esse destino, vão ser favorecidas. Parece que tudo combina, compatibiliza pra ele e ainda a previsão do ano é conquista e expansão. Então, a possibilidade, as probabilidades pro ex-presidente Lula são favoráveis. Olha aí, mais um apartamento no Guarujá. Eu só diria o seguinte, né, vai depender muito do que vai acontecer no TRF quatro, né? É. É o quatro aí no caminho do Lula, o quatro. É o TRF quatro e e na votação e a votação. Pode ficar parado ali, né? Mas. E a votação em três, né? Que é, são três juízes que vão decidir. A minha preocupação como cidadão é que já deveria ter acontecido. Sim. Tá tarde, tá atrasado, ou seja, quanto o elástico tá se fechando. É, tá tudo muito lento. É, tá lento, já deveria ter acontecido há muito tempo. Esse é o fim que eu determinei através da numerologia pro Brasil. De repente a gente comece a a fechar a cortina, sabe? Acabou, acabou, acabou. Fecha o ciclo. Vamos falar também de Jair Bolsonaro, que é o nome que tá sendo muito dito, falado aí em dois mil e dezoito, dois mil e dezessete também. Ele nasceu no dia vinte e um de março de mil novecentos e cinquenta e cinco. Vinte e um do três de cinquenta e cinco. Tá aqui a prova. Olha aí, ó. Destino oito, destino oito e a previsão de ano dois mil e dezoito também oito. O número dezessete que tem a estrela. Então vai ser uma luta braço a braço, porque o Bolsonaro também tem tudo, tá no seu ápice do ano. Por que que acontece? Eh são nove faces, são nove números. Então coincidentemente Bolsonaro está na energia do número oito também, ou seja, ele está com tudo pra só o que eu falaria pro Bolsonaro não ser tão teimoso nas suas manifestações, porque ele vê a vida de uma maneira talvez correta no seu conceito, mas ele é muito rígido, talvez tem uma, seria melhor falar, dar o povo que o povo quer, que é o que o Lula faz. Uhum. É o Lula é mais político nesse sentido, né? Talvez agrada mais as pessoas. Mas você falou aí que o número é da a estrela, a estrela é do outro, né? É a estrela do outro. É, não, eu sei que a estrela é do outro. É, é bom pensar nisso. É porque o número dezessete é o número da estrela, então a energia do número noventa e oito, nove mais oito, dezessete, então é o número da estrela. Ah, então nós estamos a rádio das estrelas aqui. Isso, as estrelas. Maravilha. Gente, vamos falar então do atual presidente Michel Temer, que tá lá, Michel Temer nasceu no dia vinte e três de setembro de mil novecentos e quarenta. É, é, não seria mil oitocentos e quarenta, não? Nosferato, não, é mil novecentos e quarenta. É novecentos, porque muda tudo. Pode ser gato, né? Pode ser. Tipo do futebol, né? É, mentiu a idade aí. Pois é, outro número forte, ah, ah, o destino do presidente, do atual presidente Michel Temer é esse número um, né? Ou seja, é líder independente, autossuficiente, faz o que ele quer também. É, só que tá passando por uma fase de introspecção. Eu acho que esse, a retirada dele vai ser mais, eh, forte no sentido de cuidar da saúde, nós já estamos vendo que estamos acompanhando essa movimentação. É, exatamente. É. A energia do número, eh, o número sete pra ele, o número sete, o número de introspecção, deve tá muito cansado porque deve ter muitas lutas internas também, do que acontecerá, né? Porque a gente tá num num marasmo, numa, num, acho que é uma onda gigante e em algum momento essa onda tem que acalmar. Então, eu acho que essa questão da, da numerologia do presidente atual, exatamente, começar a se isolar, começar a se afastar um pouco mais. Bom, outros nomes que podem surgir nessa corrida presidencial aí, temos Ciro Gomes. Ciro Gomes nasceu no dia seis de novembro de mil novecentos e cinquenta e sete. Seis do onze de cinquenta e sete, Oscar. Ciro que já é, tá em campanha, né? Efetiva, efetivamente em campanha já, viajando o Brasil inteiro aí, seis do onze de cinquenta e sete. É, uma pessoa extremamente gananciosa, conquistadora, eh, pretende realmente fazer acontecer algumas questões pessoais e está transitando pela energia do número um, é o recomeçar pra vida dele, é um recomeço, eh, em todos os sentidos, eh, esse ano que passou de dois mil e dezessete pro, pro Ciro Gomes foi um ano de encerrar muitas pendências pessoais, o que permitem pra ele tá mais livre pra poder conseguir fazer alguma campanha mais sólida realmente. Só que há muita dispersão na energia dele, a gente não escuta coisas concretas, a gente não tem essa, eh, visão objetiva política, né? Ou seja, fala, fala, mas não diz nada, talvez. Então, teria que corrigir um pouco essa questão técnica de proporcionar as pessoas um um caminho mais sólido, mais seguro. Bom, outro nome que surge forte aí agora, Geraldo Alckmin, nasceu no dia sete de novembro de mil novecentos e cinquenta e dois. É, faz aniversário um dia depois do Ciro. É verdade. É mesmo, sete do onze. É mesmo? Ciro seis do onze, ó. E a galera de escorpião, né? É, são os escorpianos aí. É esses, é isso também, eu não vou falar de astrologia não, porque não é minha praia, mas. Aham. Entendendo alguma coisa do escorpião. Escorpião não é fácil, não. Pois é, tá no ano ápice também, Geraldo Alckmin, tá no ano, é o destino dele número sete, ele tá transitando pela energia do número sete também. Então, são momentos muito bons pra ele, eh, conseguir os os propósitos pessoais. Uhum. E vocês percebem que quando Geraldo Alckmin fala, ele fala muito da sua, eh, visão, ele, ele é muito firme quando se manifesta, quando expressa. Às vezes, poderia também ser mais político, né? Destacando um pouco a a dialética do do Lula, a maneira de se comunicar do Lula, talvez essas três candidatos poderiam melhorar aquela questão de realmente ir pra luta com uma uma dialética melhor. É o que tá faltando, eu acho. Opa, outra figura que pode surgir também como candidata, Marina Silva, claro, ela nasceu no dia oito de fevereiro de mil novecentos e cinquenta e oito. Oito de fevereiro de mil novecentos e cinquenta e oito, Marina Silva, ela que sempre surge, né, João? Tá, tá aí, vai, provavelmente vai tentar de novo. Exatamente, não desiste nunca. É, pois é, Marina tem o o estado regido pelo número seis, que é aquela questão de fazer o bem a humanidade, do amor, da, isso muitas vezes não é, não é o que o povo precisa. As pessoas precisam de uma dirigência, por que que a gente precisa de um governo, né? Eu sempre questiono isso. Eu vou falar uma coisa como estrangeiro, se o Brasil continua andando sem governo, porque a gente não tem governo, a gente tá numa anarquia total, não há ações eh favoráveis pro povo. Agora algumas medidas foram tomadas, mas a gente tem muito tempo que não tem um governo. Tem uma referência, né? Isso, exatamente. Então a Marina, ela tem uma energia muito maternal, muito amorosa, sabe? A fala dela também é muito eh cadenciada, ela fala como se todo mundo tivesse que escutá-la e não, as pessoas querem. Comando, né? É, exatamente, comando, que ela não tem, ela não 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 demonstra esse comando, por isso que não não trascendeu também nas outras campanhas. Opa, uma outro, um outro nome que surgiu, diz que não vai ser candidato, mas que tá na boca da galera aí, é o Luciano Huck. É, não, já se retirou, já. 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 Mais ou menos. Mais ou menos, o nome continua. Mais ou menos. Vamos ver como tá. É igual aquela namorada que fala que não vai pro motel com você. Não. É. Exatamente. gente. Três de setembro de setenta e um, Oscar. Três de setembro de setenta e um. É, e na verdade o nome Luciano, ele já vem com uma determinação também, sabe? Nove, nove. É, tá no ano de mudanças, olha aí, ó, ano de mudanças internas e externas, ou seja, porque a decisão do Luciano é, a Globo colocou pra ele uma uma barreira, né? Isso. Você vai pra lá, esquece de tudo, mas eu acho que ele já tem suficientes fundos como pra encarar uma vida paralela, política, e quando eu soube disso, eu falo que são os novos donos do mundo, né? A gente tá no hoje governando por uma galera antiga. Isso. Né? Ultrapassada. É a renovação. É uma renovação, seria fantástico que a gente tenha um presidente visionário, jovem, que traga todos esses jovens com com novos projetos, novos projetos, o Brasil avançaria enormemente pra uma uma dimensão muito maior. Seria fantástico, na minha visão como cidadão, né? Trazendo a política agora pro nosso quintal. Vamos falar do governador do estado, Fernando Pimentel, nasceu no dia trinta e um de março de mil novecentos e sessenta e um, Oscar. Trinta e um do três de sessenta e um. Deve ser candidato à reeleição. A reeleição, né? Então também seis. Ariano Pimentel. É de Ares? Encerra um ciclo. Encerra um ciclo. É. Talvez ele haja uma possibilidade de uma reeleição, mas não sei se é o melhor pra ele. Talvez a vida vai lhe trazer algumas questões mais pessoais eh que possam até afastá-lo um pouco do mundo do mundo da política. É aceitar o que é melhor pra ele. Exatamente. Né Oscar? Isso. Isso. Porque na verdade. Pra isso, né? É na verdade quando você tem uma previsão assim aí vamos ao que o Paulo disse quando eu faço uma previsão me custa às vezes você entender que aquilo que tá escrito a pessoa possa passar por isso, né? Então um dia uma cliente falou. Ah, eu vi casamento na vida dela. Falou, cara, não tô nem namorando. Como que você fala que eu vou me casar esse ano? E em três meses a mulher tava casada. Ou seja, não. É acontece. Se obrigou ela a fazer valer o seu estilo. Outra história legal. Uma senhora aposentada que só vivia de uma aposentadoria. Aí ela tava no oito, pináculo oito, destino oito. Falei, nossa. Ah, uma situação financeira muito favorável, tal, tal. A filha estava comigo naquele momento. E ele olhou pra mim um pouco desconfiada, né? Mas tudo bem. Um ano depois o irmão dessa senhora ganhou na Mega Sena. Olha aí. E deu pra ela uma baita de uma caça, tudo. Mudou tudo. Mudou tal, mudou. Mudou completamente. Gente, ainda continuando com a política aqui no nosso quintal, vamos falar do nosso prefeito Alexandre Calil. Nasceu no dia vinte e cinco de março de mil novecentos e cinquenta e nove. Ok, vamos lá. Nasceu no dia da fundação do Atlético. Olha que que destino. É o mesmo. Nasceu no dia da predestinado. É. É, eu não tinha feito, feito essa aula. Eu acho que será que o Elias Calil programou esse? É, vamos fazer no calendário o livro. Conta pra gente essa história, Alexandre. Conta. Não, quando que nasceu? No dia da que? Do, do, da, da fundação. Ah, no dia vinte e cinco de março, mas não do ano. Não, 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 não. Não, não, não. Não, porque eu já cento e três. 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 Cento e três anos, né? Então, o que acontece? Dez, doze, três, é um ano de expansão. Opa. Ela é mais sério também, mais mais na dele mesmo, sabe? Regido pelo destino sete. Mais contido. As pessoas que tem o número sete, elas sabem o que elas querem, elas são muito fortes na sua visão de vida e o Calil justo tá no terceiro ano, tá passando por uma energia três, né? Que seria expandir muito mais ainda, tudo aquilo que ele se propôs.